Olá gente, eu sou Maísa Saraiva do canal Cantinho das Flores e Orquídeas fui convidada pelo Everton Ferreira do canal Amor por Plantas a participar de um projeto chamado Jardim Vertical com Reciclagem ou seja, nós, eu e mais 10 canais foram convidados pelo Everton Ferreira que ele tem o canal Amor por Plantas os convidados desse projeto são Daniel Santos, a L Felipe do Recanto Verde o Wesley Plantando com Amor a Tia Nau do Quintal da Tia Nau a Janete do canal Janete Orquídeas Cactos e Suculentas a Kátia Suculentas e Cactos da Kátia a Márcia Neves Eu e Deus a Cícera do canal Cícera Amorim e a Silene do canal Silene Cactos gente, esse projeto nós estamos há mais ou menos um mês participando, organizando, tentando mostrar para vocês conscientizar vocês que nós podemos juntos sim ajudar a natureza, ajudar o meio ambiente nós podemos sim colaborar, reciclando, reutilizamos nós não somos educadores ambientais nós não estamos aqui para dar lição de moral a ninguém pelo contrário, estamos aqui para juntos mostrarmos que podemos sim através de um vasinho de iogurte que se jogam fora que olha aqui, o que é que pode acontecer nós podemos fazer mudinhas de planta olha para isso, que suculentas fofinhas nos vasinhos que nós reciclamos muitas das vezes as pessoas jogam nos lixos esse material para desmanchar demora muito tempo temos também aqui, olha, não estou aqui para fazer propaganda de nada pelo contrário, coloquei aqui pelo lado, eu ia até pintar mas se eu fosse pintar, a gente não tem como mostrar não teria como mostrar o real sentido né, do projeto então eu preferi deixar desse jeito estou usando esse palette esse palette que o rapaz ia jogar fora olha como ficou fofo vou mostrar para vocês aqui ia pintar o palette também mas o natural é muito melhor né, olha aqui ó os vasinhos de margarina que são plásticos que demoram de ser desmanchados vários vasinhos de refrigerante que vão para a praia sempre no início do ano aqui eles recolhem lixos e mais lixos do fundo do mar, gente isso aqui ó olha que coisa mais linda que pode ser reutilizado um copinho descartável que se jogam na rua jogam no lixo, nos mares no fundo dos mares o que mais tem gente aqui em Salvador é materiais como esse copos descartáveis refrigerantes saco de lixo né então dessa maneira nós podemos olha para isso quantas mudinhas de plantinhas lindas um vaso gente né de amaciante olha para isso como ficou esse vaso tão bonitinho né olha para aqui tem um mais gente isso aqui ó não vou jogar fora isso aqui eu não vou jogar fora assim como eu uso eu também pego na rua pego sim porque eu pego na rua porque eu sei que vai demorar se desmanchar outra garrafinha de refrigerante gente olha para isso como pode ser reutilizado reciclado gente olha para isso olha que fofinha que ficou esse vaso de refrigerante olha a plantinha é isso gente nós estamos aqui para mostrar que vocês podem fazer muito mais um óleo um pó de café que pode ser o reutilizado né como uma terrinha você pode colocar numa terra olha essa vasilha aqui ó de água sanitária tudo isso gente pode ser reutilizado olha como ficou fofo esses vasinhos de iogurte então é isso gente o nosso projeto está aqui para mostrar a vocês que vocês podem muito bem reciclar né então a palavra que nós usamos é reciclar reciclar reutilizar eu vou convidar a gente a Nádia do canal celebrando ao verde se ela quiser participar e fazer parte do nosso projeto nós vamos agradecer né e quero dizer a vocês também que eu não tenho só esse pallet eu tenho outro pallet também só de orquídeas né todas nessa vasilhinha de orquíde de refrigerante certo posso dar uma paradinha no vídeo eu ia mostrar a vocês lá embaixo como está o meu outro só de bulbos de catacetos de orquídeas vou dar uma paradinha no vídeo eu vou mostrar a vocês como aqui na minha casa eu reutilizo eu reciclo as garrafas tá bom um minutinho aqui gente meu outro pallet como eu disse a vocês olha a vasilhinha aqui olha o refrigerante tá vendo todas reutilizadas recicladas o aramezinho que iam jogar no lixo eu peguei amarrei para poder pendurar fazer a cestinha tá vendo olha aqui ó o outro pallet que estava jogado no lado da lixeira da prefeitura eu peguei se tiver outro eu pego também outro vasinho aqui ó outro palletizinho que eu vou fazer vou organizar para colocar as minhas suculentas e é isso aí gente dessa maneira eu vou terminando vou mostrando para vocês agradecendo a todos os canais que fizeram parte né desse projeto e é isso aí gente se vocês gostarem compartilhem Nádia se você puder o canal Celebrando Verde continue esse projeto com a gente junto com a gente para que a gente possa conscientizar as pessoas sobre o uso dos materiais recicláveis viu um beijo a todos que participaram do projeto fiquem com Deus tchau coisa de utilidade você aproveita está eu tchau tudo ENT